Olá, bom dia! Segunda-feira, último dia do mês de março, dia 31 hoje. Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. E nós começamos esta edição com um alerta para você que começa a semana. Olha só, se você está acostumado a ir em caixas eletrônicos, atenção! Agora, ao invés de explodir os equipamentos, os criminosos também agem de maneira silenciosa, sem levantar suspeitas, e manipulam os caixas para praticar a clonagem de cartões dos clientes. Foi o que aconteceu em Sorocaba e outras cidades da nossa região. Entenda melhor agora. Repare na imagem. Aparentemente é um caixa eletrônico comum, mas, na verdade, é bem diferente dos outros que são utilizados nessa agência que fica na Avenida Comendador Hermelino Matarazzo, em Sorocaba. Bandidos trocaram a frente toda do aparelho. A suspeita da polícia é de que a ação tenha sido na sexta-feira à noite. O objetivo era clonar cartões e monitorar senhas de quem utiliza o caixa. Eles voltariam no domingo para resgatar os dados. Por sorte, o gerente bancário de Itu, que foi à agência para sacar dinheiro, percebeu a fraude e chamou a PM. Até agora, ninguém foi preso. E crimes relacionados a caixas automáticos também marcaram o fim de semana de outras cidades da região. Em Boituva e Tatuí, o mesmo esquema. Bandidos, que a polícia suspeita fazer parte da mesma quadrilha, colocaram dispositivos no local onde é feito o depósito nos caixas eletrônicos. Desta maneira, eles conseguiriam retirar de volta o dinheiro aplicado pelos clientes. Só que, ainda bem, não deu certo. Em Tatuí, um cliente percebeu que havia algo errado e chamou a PM. Já em Boituva, foi um vigilante que percebeu uma movimentação estranha e também chamou a polícia. Até agora, ninguém foi preso. Nossa equipe entrou em contato com a FEBRABAN, mas ainda não tivemos resposta. E um homem suspeito de integrar uma quadrilha que promove explosões a caixas eletrônicos e possível líder de uma facção criminosa, foi preso pela polícia militar em Votorantino, Jardim Clarice. Segundo a polícia, o suspeito estava a bordo de um carro furtado no último dia 25. Também foram apreendidos com ele um fuzil e três espingardas calibre 12. O suspeito foi apresentado no DP Central de Votorantim e permanece à disposição da justiça. Sete horas e dois minutos, agora a gente faz uma conexão direta com a redação do SBT Manhã na capital para saber os destaques desta segunda-feira com Patrícia Rocha. Foi preso em São Paulo o maior assaltante de bancos do Estado, Larice Neves. Rafael Pimenta tem 25 anos e é considerado o ladrão de banco mais procurado do Brasil. Na semana passada, ele e a quadrilha levaram 600 mil reais de uma agência bancária aqui em São Paulo. O acusado tem quatro mandados de prisão e uma condenação de mais de nove anos. Ele foi preso nesse domingo por coincidência. A polícia realizava uma outra abordagem quando desconfiou. Rafael ainda tentou subornar o delegado com 50 mil reais e acabou detido por mais um crime. E agora nós vamos às informações do trânsito na região. Sete horas e três minutos, quem nos traz todas as informações do trânsito deste fim de semana. E claro, toda a movimentação dos veículos nas principais vias da região nesta segunda-feira é o Renato Diniz. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que acompanha o Noticidade Manhã. Estou no quilômetro 7 da rodovia Senador José Hermírio de Moraes, a Castelinho. Estou bem perto do acesso da Castelinho para o bairro de Aparecidinha. Daqui a gente pode observar a movimentação mais próximo do seu vídeo dos carros que seguem no sentido Sorocaba. Uma movimentação que é intensa. Movimentação um pouquinho maior no outro sentido. O sentido da rodovia Castelo Branco, o sentido de São Paulo, que costuma ser um movimento intenso no começo de semana, no começo nesta segunda-feira. De acordo com as concessionárias que administram as rodovias no sistema Castelo Raposo, a movimentação é normal para o horário. A mesma situação na região de Jundiaí, no sistema Anhanguera Bandeirantes. E, de acordo com a Urbis, situação tranquila também para o motorista, nesta segunda-feira, nas principais vias e avenidas da cidade de Sorocaba. Fernando. Que bom, Renato, que o trânsito permanece tranquilo nesta manhã de segunda-feira, mas, infelizmente, durante o fim de semana, tivemos aí algumas ocorrências de trânsito, principalmente em rodovias, não é mesmo, Renato? Principalmente na Raposo Tavares. Na tarde de ontem, às cinco e meia da tarde, um carro bateu de frente com um caminhão no quilômetro 154, na cidade de Itapetininga. Nesse acidente, um dos passageiros foi arremessado para fora do carro e ele foi encaminhado em estado grave para o pronto-socorro da cidade. As outras duas pessoas que estavam no veículo ficaram presas às ferragens. Ainda na Raposo Tavares, durante o final de semana, um carro com três pessoas perdeu o controle e bateu em um poste. Isso foi no quilômetro 64 da rodovia, na região de Alumínio. Segundo a polícia rodoviária, dois homens com ferimentos graves foram conduzidos para a Santa Casa de São Roque. É, Renato, e ainda na Raposo Tavares, um motociclista de 28 anos, morador do Jardim Boa Vista, em São Roque, sofreu um grave acidente também no fim de semana, Renato. E olha só, no mesmo quilômetro 64 da rodovia Raposo Tavares, no qual você mencionou. E segundo a polícia rodoviária, a moto bateu de frente com um carro que trafegava no sentido contrário da pista. E com impacto, o motociclista foi arremessado e teve diversos ferimentos. A vítima foi levada para a Santa Casa de São Roque, em estado grave, Renato. É, e um jovem de 16 anos que pilotava uma moto morreu depois de bater de frente com o veículo na rodovia Padre Guilherme Rovell e sua impiedade. Segundo a polícia rodoviária, ao ultrapassar um ônibus, ele bateu de frente com um carro que seguia no sentido contrário da pista. Chegou a ser levado ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu. Essas informações do trânsito, nesse começo de segunda-feira. Fernando. São informações necessárias do dia a dia, infelizmente, né, Renato? Mas que, geralmente, nós não gostamos de passar, mas temos que informar os telespectadores do Noticidade Manhã. Obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente volta, tá bom, Renato? Tá, ok. E um homem de 39 anos foi morto a facadas por um adolescente de 17 anos em Tatuí. Segundo a guarda municipal, o adolescente contou que tentou proteger a mãe e a tia do agressor que estava embriagado. O homem chegou a ser socorrido no pronto-socorro da cidade, mas morreu no local. O adolescente será transferido para a Fundação Casa da região. Sete horas e nove minutos foi preso o homem de 22 anos suspeitos de dopar e abusar de uma menina de 16 anos em Tatuí. Ela foi encontrada desorientada por uma equipe da guarda municipal em Matagal. Segundo a GM, o rapaz teria cometido o mesmo crime com outras duas vítimas. O suspeito marcava encontro com as garotas por meio de uma rede social. Oferecia drogas e bebidas e depois abusava sexualmente das vítimas. Ele permanece à disposição da justiça. E a polícia militar realizou durante o fim de semana uma grande apreensão de maconha. A droga seria comercializada em Itapetininga. A droga e cigarros apreendidos foram para a sede da Polícia Federal de Sorocaba. Ele nos alegou que foi realmente para o Paraguai, fez a compra da droga, né? E estava trazendo para Itapetininga, onde iria revendê-la. Depois de exame preliminar, veio a prova. Os de aproximadamente 25 quilos são maconha. O que comprovou isso é a cor avermelhada depois de adicionar os reagentes da substância. Antes de ser preso, o homem mentiu sobre a identidade. Por isso, além do flagrante por tráfico internacional de drogas, que pode ter pena de até 15 anos, ele ainda vai responder por falsidade ideológica. Fizemos algumas diligências e descobrimos que ele se trata de outra pessoa que é procurado pela justiça, é evadido do sistema prisional. Em Sorocaba, dois homens foram presos no Parque São Bento, também suspeitos por tráfico de drogas. Eles foram abordados durante o patrulhamento da Polícia Militar na Avenida Marginal 3, local conhecido pela venda de entorpecentes. Com a dupla, foram apreendidos um quilo de cocaína, porções de maconha, dois celulares e uma quantia em dinheiro. Os dois suspeitos detidos permanecem à disposição da justiça. E uma dependente química que estava internada em uma clínica de reabilitação em alumínio foi abandonada em uma avenida de Sorocaba neste domingo. Segundo a polícia, a suspeita é de que os próprios funcionários da clínica possam ter deixado a paciente no local. Daniele Silva da Costa, de 21 anos, carregava uma bagagem com roupas, mas estava sem documentos. Ela foi largada por dois homens neste ponto de ônibus da Avenida Armando Panunzo. Esta mulher, que não quis se identificar, presenciou tudo. Abriram o porta-mala, colocaram muitas coisas, malas, cobertas, travesseiro na calçada e a moça desceu da porta de trás, sentou no ponto de ônibus e ficou. Daniele é da cidade de Cubatão. Ela é dependente de crack e estava internada em uma clínica de alumínio. Para a polícia militar, ela disse que antes de ser abandonada, estava sendo transferida para outra clínica em Araçoiaba da Serra. Durante o trajeto, ainda na estrada, o proprietário da clínica, que estava conduzindo a mesma, disse que não ia mais levar ela para Araçoiaba, queria levar ela de volta para a rodoviária, iria comprar uma passagem e mandá-la de volta para Cubatão. O caso foi registrado no Plantão Sul e Daniele encaminhada a um abrigo da prefeitura de Sorocaba. A polícia militar chegou a mandar uma viatura à clínica de alumínio, mas lá não conseguiram explicações sobre o caso. Por meio de telefone, nossa produção tentou contato com a clínica e com a assessoria de imprensa do Centro de Reabilitação, mas ninguém atendeu nossas ligações. E a Guarda Municipal de Jundiaí realizou neste fim de semana uma operação integrada que teve como objetivo coibir abusos em espaços públicos da cidade. O trabalho, que contou com o apoio do Poder Judiciário e de outros órgãos da prefeitura, averigou mais de 200 pessoas, entre adultos e adolescentes. Revistou 18 veículos, apreendeu bebidas alcoólicas, entorpecentes e uma arma. E em Sorocaba também, neste fim de semana, a polícia militar apreendeu mais de 15 mil mídias entre CDs e DVDs piratas durante fiscalização em feiras livres nos bairros Vila Angélica, Vila Hortência e Júlio de Mesquita Filho. A ação faz parte da operação delegada na cidade.